10 a 1, entra aí, vamos se inscrever no canal. É, o meio do futebol é um meio extremamente sujo, o meio de futebol diretivo é muito pior, mas eu conheci uma pessoa e eu vi uma humildade assim, e o que eu mais aprendi com você, Túlio, foi que você como um dos maiores líderes da história do Goiás, do Botafogo, dos clubes que você passou, ou nunca encontrei uma pessoa mais bondosa, mais carismática, mais generosa que você. Então eu queria te agradecer imensamente o ser humano que você é, o pai que você é, o amigo que você é, porque você é um cara incrível, cara. Eu que agradeço, craque negro, eu não esqueço o dia que a gente chegou lá na pré-decorada em Águas de Lindóia, e eu fazendo aquele marketing, apresentação, imprensa, aí você chegou pra mim no primeiro tempo e falou, Túlio, agora chega, né? Chega, né? Agora vamos treinar, vamos justificar esse alto salário aí. É, e agradecer também o Tulinho, teu filho, que eu fiz um desafio com ele, que foi legal, deixei ele empatar comigo, tá, Túlio? Por causa de você, que eu ia ganhar dele. Ô Túlio, você e o Lincoln está entre os maiores ídolos da história do Goiás. Como é ser ídolo do Goiás? Como foi ter se consagrado no Goiás? E aí depois a gente fala do Botafogo. O que que o Goiás foi importante pra você? Nunca esqueço de mencionar o Goiás, porque foi onde tudo começou. O Futuro e o Maravilha é o que é outro. Aquele iniciozinho lá nas categorias básicas, como eu tinha 12 anos, né? Fazendo aquela peneirada, aqueles testes. E eu tive a oportunidade de ver o Flamengo jogar, o Cacau jogar, o Péreos jogar. Isso me inspirou bastante, né? E eu fui logo nessa leva aí. Em 89, já fui artileiro do campeonato por 20 anos. E aí já era pra mim ter ser vendido por um grande público aqui no Brasil. Mas o Goiás segurou tanto, segurou tanto, que ficou valorizado o meu passe e eu acabei jogando na Suíça, pra depois sim retornar ao Brasil e ao Botafogo. O Goiás, pra mim, é o berço de tudo. Eu só tenho que agradecer. Você tem uma ideia, Craque Neto? No Serra Dourada foram 131 gols. 131 gols no Serra Dourada, você fez, Túlio? Tudo isso? Tudo isso. Fora a bola na trave, aqueles gols, gols invalidados, não sei se sabe pra que é. E aí, Túlio, cara, você fez 131 gols no Serra Dourada. Os jogadores de hoje, Túlio, não conseguem fazer 131 gols na carreira. Eu não tenho mágoa nenhuma de não ter disputado uma Copa do Mundo, apesar de ter certeza absoluta que eu poderia ter ido na Copa de 90, 94. Quais são as Copas que você acha que você poderia ter disputado pelo jogador que você foi? Olha, se eu tivesse chegado no Brasil em 93, eu disputaria a Copa de 94. O problema é que eu cheguei justamente em 94, no Rio de Janeiro, o grupo já estava praticamente formado. Mesmo assim, eu tive uma chancezinha, uma mistura, um último, assim, de preparação, para o pessoal ir lá para os Estados Unidos. Mas eu não questiono, não. Não tenho mágoa, não tenho rancor. Você, no Botafogo, você vestiu a camisa do Garrincha, que é uma camisa imortalizada, certo? É você que escolheu o número 7 ou falar, ó, essa camisa é mística? Coloca ela, Túlio. Não, na verdade, eu sempre joguei com a camisa 9, desde as categorias de Barra do Goiás. Cheguei no Botafogo em 94 com a camisa 9. Já em 95, com a mudança de patrocínio, aí veio a Seven Up, né, que era o gerente da PECS. E aí o Seven botou o 7 para o time na época, que era eu. Então aí encaixou, né? Foi um casamento que deu tudo certo. O Seven Up, a mística da camisa 7 do Garrincha, depois foi para o Maurício em 89 e acabou me consagrando em 95, sendo campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro daquela época. Como que é o estádio do Botafogo? Como que é chegar no Botafogo? Como foi vestir a camisa do Botafogo e ser campeão brasileiro, jogando muita bola do jeito que você jogou? É, o Botafogo é um pouco de gerações. Vamos separar. Começando ali pela geração de 60 até 70, foi justamente a época do Garrincha, eu lembro de Freitas, o Quarentinha, o Zagallo, o Didi, aí depois veio a seleção de 68, 69, o Jairzinho, o Sérgio, o Gerson, o Sérgio, o Manga, o goleiro Manga. Verdade. E depois veio a seleção do Maurício, em 89, comprando um jejum de 21 anos que não ganhava o título estadual. Verdade. E depois desse jejum de 89, veio a minha geração, justamente o 95. A última geração que conquistou o título de expressão nacional, comigo, com o Botardo, com o Wagner, com o Gonçalves, de lá para cá, com o Neto. São 25 anos sem ganhar um título de expressão nacional. O Jair do Botafogo é assim, é um título místico, é que vive de geração em geração, principalmente sem estrutura nenhuma financeira. E só agora, depois de quase 50 anos, é que vai ter um centro de treinamento à altura do clube, já que o Botafogo daqui a uns anos, daqui a alguns meses, vai se tornar Botafogo S.A. Então essa é a diferença da torcida alvenegra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi alcançar, fazer mil gols, esse objetivo a partir de quando? Quando você pensou nisso aí? Em 99, eu fiz o gol de número 500. E o time era f***, Diavaldo, Miller, Marcelo Ramos, Dejaí, Marcelo Dijian. Era uma máquina o Cruzeiro em 99. E aí eu fiz o gol 500, e falei, daqui a 10 anos, de repente, mais 40 anos, eu vou fechar a conta para conseguir chegar ao milésimo gol. Só que eu errei aí uns 3, 4 anos, porque eu entrei na política, que acabou atrasando um pouco a minha logística. E aí, com os 45 anos, o Cruzeiro me levou lá no esporte clube Araxá, na segunda divisão de mim. Eu vejo você treinar muito aí, né? E você está muito mais forte do que você era quando você jogava. Por que você está treinando tanto assim, você e a tua esposa? Isso deve tudo a minha esposa. Ela sempre foi, desde os 14, 15 anos, ela sempre foi aficionada por musculação. Ou eu acompanho, eu vou ficar para trás, né? Então, eu também comecei a acompanhar ela nesse ritmo de musculação, com a alimentação balanceada. E aí, depois que eu parei de jogar futebol, outra forma que eu tenho de atuar, de queimar calorias, é fazer essa musculação, treinos funcionais. E aí, por isso, a gente tem esse foco, né? Podemos dizer assim. Duas perguntas para encerrar, Túlio. Te agradecer profundamente. Como é que faz para as pessoas te contratarem para fazer a palestra online, por favor? É só entrar no meu Instagram, Túlio Maravilha Oficial. Lá tem o e-mail da minha esposa, que é meu empresário. É só clicar lá, mandar os conteúdos. Você paga ela na porcentagem ou não? É tudo dela, né, Craco Neto? Eu só entro em cena, né? Eu falo para ela que eu só entro em cena, eu sou o ator do especial, comando os pastores, né? Eu estou muito bem parado, eu sei que o que é garantido, não tem de mal ser empresário, né? E aí, eu estou tranquilo nessa questão aí. Na última pergunta, você dá para dar o médico que você fez, aí o seu cabelo para o veloso, porque o cabelo do veloso está difícil de ver na televisão, né, Túlio? Eu sou um cara que curta da imagem, né? Nós que trabalhamos na televisão, temos que cuidar da sua imagem. Túlio, obrigado, cara. Obrigado de você dar essa entrevista para mim aqui. Fico muito feliz que você continua sendo essa pessoa incrível que você é. Obrigado pelo convite, gostei da camisa. Você está com um pirulito na mão aí, Túlio? Por quê? É que é uma coisa, né? Meus filhos estão chupando um pirulito, lembrei os tempos de criança. Então vamos terminar com você chupando um pirulito, Túlio. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.